Olá pessoal, muito boa noite pra vocês que acompanham a transmissão do Portal do Jota. Olha só, houve um acidente de trânsito aqui. O SAMU acaba de chegar, gente. Já tem alguém ali na ambulância? Foi moto, foi? Carro bateu eles? Elas estavam de moto, né? Meu Deus, olha só ali no chão. Muito sangue, é o chão? Muito sangue é o chão? Olha só, foi grave, gente. Tem três. A outra menina é que tá lá dentro, né? Aí esses dois tão mais feridos, né? Cadê a moto deles? Cadê a moto deles? Olha só, gente. Vamos ver aqui a moto. Meu Deus, um grave acidente, ó. O rapaz tá no chão ali. Meu Deus do céu, olha a moto. Cadê o carro que bateu eles? Já foi? Foi embora o cara do carro? Meu Deus, olha só. O cara foi embora, né? O rapaz tá no chão, mais uma moça. É um rapaz e duas moças nessa... Nessa brocha. Nessa... Nessa moto brocha aqui, gente. De placa... Dá pra gente ver aqui a placa INEOS 9975, estão sendo atendidos agora. O rapaz ali que tem um cabelo vermelho. Vou mostrar de longe pra gente não ter nossa live aqui bloqueada. Não, não estou bastando não. É um rapaz aí ou uma moça? Rapaz, acho que é uma moça. Ela falou, ela não tá pedindo, eu pensei que era um rapaz. Bom, estamos indo pro hospital agora. O pessoal que conhece eles já estão ali, gente. Bom, nós estamos no bairro Jauari, aqui no município de Itacoatiara. Aconteceu aqui um grave acidente de moto. Olha só a situação que ficou a motocicleta e os... Três vítimas estão sendo conduzidas agora pro hospital. José Mendes, tá? Olha só, ela tá sentindo muitas dores ali. Rapaz, o carro bateu eles e foi embora o carro. Rapaz, o carro foi embora. Bom, nós não temos um nome ali, a gente vai ficar aqui de longe. Oi? Era, né? Nós estamos... É, né? Quem foi? Tu conhece eles? Tu conhece eles? Vocês estavam querendo chamar a ambulância, né? Entendi. 9134-2862. Olha aí, ó. Aqui aparece o seu digital. É, se o digital aparece assim mesmo. Tem vezes o que acontece. É uma mulher aí, é? Então são duas mulheres, são três mulheres. Eu achei que era um rapaz. Não sei se o outro não me deu, mas parece que... Só que o outro só ralou. E o carro, o rapaz do carro? A gente não viu. A gente já viu depois, né? Meu Deus, olha, eles estão feridos. Ela já tá com o ombro ali muito machucado. Todas duas, né? Eu achei que era um rapaz porque ele tá de cabelo curto, mas é uma moça, né? Tá de cabelo curtinho. São duas mulheres. O terceiro eu acho que é uma moto. Acho que é um rapaz. Tava pro lado. Chama ela. Bom, tá aqui a moto, gente. Eu não sei. Vocês não sabem o nome deles não, né? Delas não, né? Não, não. Só uma que é... Oi, mano. Oi, ele também. Tava todo dia atrás do seu nome. Ninguém disse aqui. Tá aí, ó. O SAMU vai fazendo o atendimento, vai conduzir para o hospital José Mendes. Cadê o menino? Manda o menino tirar lá a moto dele. O SAMU vai fazendo. Vamos guardar lá a moto dele, olha lá. Vamos guardar aí na casa ali, né? Vai guardar na tua casa aí? Guarda lá, guarda lá. Aqui no bairro, né? Beleza, vamos guardar a tua casa aí, né? Beleza, beleza. Vai embora. Olha aí. Bom, a gente tá ao vivo aqui, acompanhando o SAMU. O SAMU vai agora conduzir essas três moças para o hospital José Mendes. Joel? Bom, foi aqui na Aquilino Barros, esquina com a... Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Jauari 1. Onde aconteceu esse acidente. Vocês viram alguma coisa, mano? Chegaram agora? Parece que um carro bateu as meninas e foi embora, né? O rapaz fugiu aí. Ele saiu fora, né? Chegou a ver alguma coisa aí, brother? Não. Não viu alguma coisa ou não? Não, não, não. Ele falou que foi embora, mas não viu não. Bora acompanhar lá, rapidão. Vamos lá voltar pra lá. O grave é acidente, gente. Estão bem machucados aqui. Olha a moto. Cara, a moto. Cuidado, cuidado aí. Vamos guardar a moto nessa residência aqui. Bom, a gente vai até o hospital José Mendes, pra acompanhar. O portal do Jauvivo, um grave acidente aqui envolvendo três pessoas que estavam numa moto Broz, numa Honda Broz. E aí, segundo relatos, um carro teria atropelado eles e o rapaz teria se evadido do local. Tem uma moça lá com cabelo vermelho, que estava ao chão. A outra não conseguiu identificar ali. Certo é que o SAMU faz o atendimento agora, para o hospital José Mendes. Não temos ainda identificação de nenhuma das três. Bom, foi no cruzamento da Luzardo Ferreira de Mello. No cruzamento da Luzardo Ferreira de Mello, com a rua Aquilino Barros, que acontece esse acidente. As pessoas estão bastante machucadas, que se envolveram nesse grave acidente de trânsito aqui no município de Itacoatiara. O relógio marca zero horas e dois minutos. Hoje já é madrugada de domingo. E aí aconteceu esse acidente. As três pessoas, aliás, as duas, eu acredito que a que estava na frente e a que estava no meio, estão mais machucadas. Tinha uma terceira pessoa que estava dentro da ambulância. Mas ali, aparentemente, não tinha nenhum tipo de escoriação. Então, parece que possam compartilhar essa live e curtir. Estamos indo agora para o hospital, gente, a mente. Acompanhar ali a chegada. Já estão ali. Estão tirando ali. Estão tirando lá. É a terceira, é a segunda, eu acho. É, agora sim. Ainda tem uma pessoa lá. Ainda tem uma pessoa lá. É um rapaz, é? Que estava com elas? Pois é, mas eu acho que o rapaz estava também. Eram três pessoas que estavam na moto, né? É uma menina. Essa de cabelo vermelho é uma moça, né? Todas são meninas, né? Ah, são três, está aí a outra de cabelo. São três meninas mesmo. Eu estava na dúvida lá. Ou o Samu está fazendo atendimento aqui da terceira pessoa. A gente não vai mostrar ali de forma nítida. Sabe o nome dela, irmão? São três meninas que conduziam ali a moto Brois. E foram atropeladas. Houve uma colisão. Segundo informações de testemunhas, ali um carro, né? Teria ali atravessado no momento que acontece esse acidente de trânsito, tá? Vou ficar de longe aqui. Vamos mostrar de perto ali pra gente não ter nenhum tipo de problema, tá? São três meninas mesmo, está confirmado. Cuidado que época de carnaval, está dizendo aqui o Henrique Souza. Realmente é perigoso. Peço que vocês que estão comigo deixem o like e compartilhem. Está ali a outra moça de cabelo vermelho. Ela está bem machucada, o ombro dela. Rihanna e Karen, né? É. Olha só, tem informação que uma é Rihanna, a outra é Karen. Mas tem mais uma terceira. O outro é um rapazinho, está bem... É, né? Bom, segundo informações do meu amigo aqui, uma é Karen e a outra é Rihanna. São jovens que foram acidentadas aqui no bairro Jauari. Elas estavam em uma moto broche. O portal do Jota vai ao vivo levando as informações. Mais um acidente de trânsito no município de Itacoatiara. Um acidente grave. Olha, o SAMU faz esse atendimento, gente. Eles ficaram bastante horas, minutos ali ao chão. Até a chegada do SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que fez esse atendimento. E é mais um acidente. Olha, carnaval é festa, gente. Muito cuidado. Eles atravessaram ali. Nós não sabemos o sentido que vinham, né? O que se sabe é que o carro cruzou ali. Aonde essas três moças iam trafegando no Jauari e acabaram... Acabaram tendo uma colisão. Vamos, pessoal, chegando aqui. A gente não vai filmar. Vou filmar aqui pro SAMU. Bom, a todos que chegam na nossa transmissão. Segundo informações, uma é Rihanna e a outra, Karen. Foi o que chegou pra mim aqui de informação das duas. Mas me informaram que teria uma terceira pessoa, né? Eu vi ali... Acho que estavam bastante feridas no momento que nós chegamos. Eram duas moças. Possivelmente uma delas estava conduzindo e a outra estava no meio. E uma terceira pessoa ia atrás. E aí acabaram se chocando ali com o carro. Vou agradecer a sua audiência em nome de Universo da Construção. Drogarias 24 Horas. Do Algaria de Populaleia Baratão dos Remédios. Arleson Celular Plus. Tenho apoio também de Universo da Construção. Anianguera. Tenho também o apoio de Alfa Refrigeração, além de Tutipane. Postos Ferreira. E também o nosso apoiador que é... Eu falei do Arleson, né? O Jucatur. Tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou finalizar e a gente volta a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade de Itacoatiara. Pra quem chegou agora, um grave acidente no Jauari, na Luzardo Ferreira de Melo. Ali em esquina com a rua Aquilino Barros, bairro Jauari 1. Uma colisão ali entre moto e carro, né? Três pessoas ficaram gravemente feridas e foram conduzidas aqui pro Hospital José Mendes. Tá com algum problema o áudio? O que que houve no áudio? Será que tá com problema? Como é que tá meu áudio aí? Tá com problema ainda ou voltou, gente? Tá com problema? Tá normal. Obrigado, Álvaro Barbosa, pelo feedback aí. A gente vai aqui agradecendo a sua audiência. Resolução da live tá baixa. Eu acho que é a internet, porque eu tô fazendo aqui com... Com iPhone, mas eu acredito que é a internet que tá ruim. Voltou agora. Obrigado, Igor Chagas. Só pra finalizar, que eu tava falando, falaram que o áudio tava ruim, né? Esse acidente foi na rua do Dr. Luzado Ferreira de Melo, esquina com Aquilino Barros. Bairro Jauari 1. Colisão de uma moto bros com um veículo, supostamente um quatro rodas. Teria aí se chocado com essa moto, aonde haviam três moças. Elas ficaram gravemente feridas e foram conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aqui pro Hospital José Mendes. Eu vou finalizar, a gente volta a qualquer momento. Obrigado aí a todos. O portal do Jota Notícia, em sua mão.